Cigana Eu sei que no teu saber Teu nome todo não sabes Eu é que te o vou dizer Maria do céu não é Nem Maria da saudade Nem é Maria da fé Da esperança da caridade Maria do sofrimento Nem Maria da paixão É por ser o meu tormento O meu constante lamento Maria sem coração Levo as noites, faço os dias Sonhando a lembrar-me dessas No mundo há tantas Marias E eu só vivo a pensar nela Se vire cigana ladina A mulher que ama e não ama E se leres a tua sina Diz-lhe como ela se chama Maria do céu não é Nem Maria da saudade Nem é Maria da fé Da esperança da caridade Maria do sofrimento Nem Maria da paixão É por ser o meu tormento O meu constante lamento Maria sem coração TIA TIA Curação